Aqui começa a ser desenhada a sua vitória. Não é porque o inimigo está agindo que você vai perder. Capítulo 4, versículo de número 1 do livro de Esdras. Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamin, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. Aqui nós temos a coisa que o inimigo tenta fazer para impedir o seu romper. Ele levanta adversários. Os adversários são um sinal de que a coisa está na rota certa. Porque o inimigo nunca vê a tua vitória. Capítulo 4, versículo 2. Chegaram-se a Zorobabel e aos chefes dos pais e disseram-lhe, Deixai-nos edificar convosco. Os inimigos querendo edificar o templo com os judeus. Sabe o que significa? Fica de olho e fica atento. Estratégias maquiavélicas. Se não dá para te atacar por fora, se junta com você, mas o objetivo é neutralizar você. Capítulo 4, a primeira parte do versículo 4. E todo o povo da terra debilitava as mãos do povo de Judá. Sabe o que significa isso? Debilitar. Minar suas energias. Desgastar você para você não ter forças para romper. Capítulo 4, versículo 4, a segunda parte. Olha o que diz. Inquietava-os no edificar. Inquietar você tem um objetivo. É fazer você perder o equilíbrio emocional. Alguém está te perturbando? Ei, esse é o jogo. Não fique perturbado. Estão querendo te inquietar para você perder teu equilíbrio e perder teu foco. Mas continue. Não permita que ninguém magoe você e que ninguém deixe você emocionalmente abatido. Fique atento. Versículo 5, do capítulo 4, do livro de Éstras. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, o rei da Pérsia, até o reinado de Dari, o rei da Pérsia. Alugaram contra eles gente para frustrar os planos. Estão trabalhando para você desistir de romper. Estão trabalhando para impedir que você prossiga. Querem te frustrar. Isso não vai dar certo. Você não vai conseguir. Quem é você? Ei! Não permita ninguém te frustrar. Siga em frente. Você vai romper.